E a escola? Você tinha falado em algum momento que a escola é muito importante, essa socialização na escola é muito importante. Por quê e como ela deve ser? Eu até expliquei entre linhas aqui, né? Porque às vezes a gente vê que as pessoas que não vivem o autismo, eles compreendem que a escola talvez seja ruim para o autista, porque o autista vai diminuir o ritmo da sala, porque ele é uma pessoa que tem uma condição específica, né? E para o autista ele não vai ser incluído porque as pessoas podem fazer ali discriminação com ele, bullying, aquela coisa toda. Mas eu sou padrinho de uma PAI, eu atendo voluntariamente em uma PAI, e eu vou falar da PAI porque eu estou lá dentro, tá? Vamos pensar no fluxo da PAI. A PAI geralmente cuida de pacientes autistas, de um trabalho belíssimo, né? Cuida de pacientes com síndrome de Down, síndrome de Erdos, pacientes com paralisia cerebral. Você concorda com todo o respeito? Eu estou falando que eu atendo na PAI. Mas você concorda que eu não quero que uma criança autista copie o comportamento de uma criança que tenha paralisia cerebral ou deficiência intelectual? Não é um comportamento social. Por quê? Porque eles têm comportamentos específicos daquela condição. Então, o que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer, de fato, ele para a escola regular, para que ele possa aprender com os outros. Emitizar o comportamento o mais natural possível. Exato. E aí, o papel do PAI e dos terapeutas, né? Porque hoje eu tenho um filho que é autista, que tem seis anos, que pedagogicamente falando, ele poderia estar dois anos acima do tempo que ele está. Então, o problema não é autismo. O meu autista lá, ele é um autista nível 3, severo, de laudo, de laudo de outros profissionais, que agora ele está dois anos acima da parte pedagógica. E por que ele não sobe? Porque a socialização dele precisa sempre ser trabalhada. Então, a gente precisa desmistificar isso. Que o autista tem deficiência ou que o autista, ele é super dotado. Não, meu filho é treinado. Eu tenho um orgulho do moleque, assim, uma coisa absurda. Se ele faz um troço aqui, eu... Vem cá, olha aqui, olha aqui, olha aqui o que ele está fazendo aqui. Cara, então assim... Não, isso são umas coisas complexas. Nossa Senhora. Se você perguntar, Arthur, pra ele de planetas, ele não vai falar de planetas. Ele vai falar quantas luas tem em Saturno, quantas luas tem em Júpiter. Ele vai falar a diferença dos países gasosos e rochosos. A gente vai ficar sem graça. É, tipo assim, ele tem isso. Mas o que acontece? Isso é treino. Como ele tinha que ser estimulado oito horas por dia, imagina, ele está lá com três aninhos ainda trabalhando... Imagina, com três aninhos, trabalhando pra falar. Eu lembro dele falando, juro, assim, com três aninhos. Ele vai pegar assim... Eu vou tentar fazer uma frase que ele falaria, né? Oi, a... Oi, Lara. A... Tipo, a caneta. Era isso com três anos. E hoje ele está acima, super acima. Você vê a importância do tratamento. Ele está com quantos hoje? Seis e meio. Seis e meio. Maravilha. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto